Música 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 Salve Edu, preparados? Estão ansiosos Estão ansiosos? Demais É hoje, quem vai casar? Eu ia falar a mesma coisa moleque Caraca, os vasinhos das flores que são o melhor ali né Então deveria ter um negocinho pra lá dentro pra poder manter as flores em pé Mantelas viva E aí? Ó, só uma pergunta Quem que vocês acham que ganhou? Tipo assim, foi o que eu falei... Exatamente Obrigado Tem frutinha pra nós aqui? Tem frutinha pra nós Só temos um problema, a Luan está na estrada e só vai chegar daqui duas horas Não vamos esperar ele né Vamos comer Essa frutinha não vai aguentar não Faz vídeo chamada com ele Seguinte, eu sou EduCoff, eu estou aqui pra começar mais um vídeo Hoje gente, é o dia de falar quem que ganhou Quem que vai ser o cara que vai escolher o quarto primeiro Quem vai ser o cara que vai escolher o quarto segundo e tudo mais Só que temos duas pessoas que vão morar aqui na casa que não estão aqui O Aruan foi pra cidade dele pegar as coisas Pegar computador, pegar tudo e trazer pra cá E o Donatello foi lá tirar os pontos dele Então a gente está sem duas pessoas Aí que entra o problema Esperamos ou não esperamos? Comer Aqui ó Edu, você está de parabéns Ficou massa Só que as frutas estão derretendo Já tem tanto calor mano Sério? E o Aruan não chegou ainda Então vamos fazer o que? Vai ter que comer Mano, vai ter que comer gente Estava mó bonitinho Mas olha aqui, está ficando já Nossa Edu Olha aí, meu Deus Nossa esse morango que eu vou ter comer Hummm Quer um pouquinho? Comer um monte de chocolate, açúcar Agora fica na frutinha Mostra o Maicola ou não mostra? Maicola Maicola Ele é fit Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, o que é isso aqui? Hummm Vamos sentar né? Vamos sentar, vamos comer Por que os caras não estão chegando? Para guardar, vamos guardar eles Faz o seguinte Edu A gente vai deixar aqui tudo pronto, bonitinho Deve estar frio já Tadinho Só a comida aqui Hummm Só a comida aqui Não está frio não, está gostoso Está bom já Está delícia Vamos sentar né gente? Vamos sentar, vamos comemorar Porque a gente ficou A gente ficou uns 4 dias gravando as provas né? Comemoração, sentar e comer Comemoração, sentar e comer, igual casamento Sente, por favor Vamos comer Só não perdeu o cabelo hoje, o que aconteceu? Vai correndo Ficou pra ver quem ganhou Cadê a coca pra mim garçom? Garçom de bilhete Cadê pegar um copinho lá Pedro? Vamos de gelo Podia juntar as mesas né? Vamos juntar as mesas Vamos juntar a mesa gigante Galerinha, estamos aqui reunidos juntos Sem os participantes totais Temos aqui o Maradona Que lutou pelo Donatello Até o fim Temos aqui o Matheus que só gritou Torci hein Vai ser revelado quando? Agora? Vamos em breve Tá difícil falar gente, porque a comida tá muito gostosa Acho que é assim que a gente terminar de comer tudo E ficar cheio Porque comer tudo a gente não vai Você aí chegou pro evento? Oi, tudo bem? Chegou pro evento? Nossa Meu, esses copinhos mó gringos isso aqui Olha o que eu trouxe pra vocês ó A cidra Caraca Galerinha, vocês estão muito lindos esse evento hein? Meu repelente Sério? É repelente isso aí ó Mostra pra ele Dê Como é que se faz Não, não quero não Você não quer? Não, não Eu tenho no carro meu Ó Já tá vindo Olha a comida aqui Dê É repelente Dô É repelente de queijo Eu não sou mosquito não Eu preciso comer Estamos aqui então Reunidos Depois de quatro dias de luta Gravando aquelas provas Lindo Você ouve pra vitória Quem vai ser Dô? Não sei Ou sei Na verdade eu não sei Não posso falar Já sabe? A gente imagina só Ó, vamos ver se vocês estão certos Todo mundo falando junto Quem que vocês acham que é eu? Aroã Todo mundo falando junto Quem que vocês acham que é o segundo? Aroã Quem que vocês acham que é o terceiro? Maradona Quarto? Gustavo Ah Paulinho, você não tá saindo pra nada E o último Paulinho Canil A questão é meus amigos Ninguém sabe Porque as últimas provas foram cruciais Vou falar pra vocês agora Pra vocês entenderem No touro mecânico Quem ganhava ponto Era o primeiro e o segundo O primeiro ganhava dois pontos E o segundo ganhava um Amanhã ganhou um ponto naquela era Aeee Marca, Marca Um pontinho Vai marcar No cotonete Quem ganhou um ponto Foi a pessoa que foi com o Aroã Eu Foi você É, foi eu Por mais que você tivesse perdido pro Aroã Ele já tava no final Então quem ganhava Era quem ganhava dele Na prova do Tinder Todo mundo ficou com medo? Verdade Cada match valia três pontos Uuuuuh Eu fiz dois match Eu fiz dois também Consegui dois No Futebol Sabão, cada gol era um ponto. O Gulliver fez todos. O Gulliver tá bem então, hein? Olha o Gulliver. No futebol você foi bem. No Tinder também. É. E no kite, lembra? Eu acho que o primeiro, eu não lembro o kite mais ou menos, mas eu acho que 4 pontos, 3 pontos, 2 pontos. É. Tá top. Alguém sabe contar? Porque na hora de pegar a bolinha, a numeração valia, correto? O Paulinho, que foi o mais ruim de todos, pegou a bolinha a 6 e a 4. 9! 10 pontos são nessas. Alguém ainda tá com a mesma opinião? Alguém? Tá tudo bugado. Eu perdi. E na última prova, os que estavam em primeiro e segundo ficaram em último. Eu tava pensando aqui, o do Aruan. Tanto de ponto que esse cara fez. Porque ninguém falou dele. No match ele pegou todo. Quatro match, ó. É mesmo. Foi isso, ele fez 12 pontos. Só no match. E se eu te falar que a disputa ficou pertinho assim, ó. Coisa de 3 pontos cada lugarzinho assim, ó. Sério? Nossa. Tem que ligar pro Aruan? Fazer por ligação. Fazer escolha de quarto por ligação. É. O Aruan nesse exato momento, tá no meio do mato, porque o mapa nem chega nele. Tá ligado pra ele aqui e falar com ele. Pera aí. Aruan? Hã? Consegue parar o carro rapidinho? Parei. Pô, rápido? Vai falar. Estamos aqui reunidos. Estávamos esperando você. Em nome do pai, do filho... Ninguém vai casar não, pô. Quanto tempo você tá pra chegar daqui? Duas horas. Aruan, mas não tá dando. A comida vai acabar. Não, tem a loja da parada. Só pode. Que comida? Estou dando festa. Estou esperando você. Mas só quem que eu tô carregando aqui, Dudu. Seu PC? Meu PC, tem um monte de coisa aqui. Só que dessa vez eu não trouxe a máquina de lavar. Você pegou tudo? Peguei tudo. Depois nem te falo o que que aconteceu, mano. Vai dar risada. Parada é o quê? Hã? A gente acha que você ficou em terceiro. É mesmo? Mas a gente só vai falar a verdade quando você chegar aqui. Tá bom, ué. A gente chega em duas horas exatas. É. Pode ir? Pode ir, por favor. Tchau. Mano, eu esqueci de falar, véi. Eu tava lá em Rio Preto. Eu acabei encontrando umas coisas, mano. Filho da p***. Filho da p***. Véi. Cê vai ver. Cê vai chegar aqui e vai ter quarto pro C, seu desgraçado. O óculos? Bandido desgraçado. O que é que é o óculos? Ué. Tem um apujeto pra caramba aí do grupo. Tá vendo? Filho da p***. Onde que ele catou isso? Ô, Maikola. Tava dentro do carro, mano. Ô, Maikola. Ô, eu não quero dizer nada. Ô, Maikola. Ô, Maikola. Vamos trancar esse quarto. Mano. Tava dentro do meu carro, trancado no bagulho do porta-luva. Como que ele taca o bagulho? Ô, o Luquinha falou pra mim. Ô, o Portuguinho. Presta o teu fone aí. Ô, eu tô com medo dele. Ele é muito ladrão. A gente não vai morar mais com ele, Maikola. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Desgraça. É o Gustavo. É o Gustavo Vagão e o Paulinho. Gente, vocês querem burlar a competição agora ou depois? Não, eu juro. Não, eu juro. Não, não. Eu vou te falar um bagulho. Eu juro por Deus. Tava no porta-luva do meu carro o bagulho, mano. E olha só. Se ele saiu com o seu carro, ele fitou onde você colocou. Esperou você sair. E viu qual que é a manobra pra abrir. O legal foi o Luquinha. Ele falou, nossa, mano. O meu carregador de tubinho. Aí ele falou assim. Acho que eu vou olhar na mala da Oroana. Todo mundo fala dele. Tava lá no cantinho, escondido. Foi mesmo. O Maradona entregou pro Maikola. O Maikola, tá no sofá. Tô procurando. Fiquei duas horas procurando. Meu celular acabou a bateria. Sorte que o meu PC era pesado. Só acho que ele tinha levado. Sorte que nós não vamos mais morar com ele. Tô com dó dos caras aí, ó. Não, não tem nada de roubar. Mandos, eu vou ser eu fazer um vídeo roubando. Vou colocar um detector de metal ali. Roubando tudo do Aroã por um dia. Deixar ele sem nada. Pior que é mesmo. Ele dormindo. Vai ser tudo sem. Vamos fazer esse vídeo. Eu e o Rodrigo que vai roubar ele agora então. Vou fazer tudo. Roubar o PC, roubar a cama. Vou deixar ele sem nada. Não, Edu, não o PC. Vou lá no PC dele e arranco a placa de vídeo. Deixa só uma regata e um samba canção que ele não liga. Pra ele não ficar pelado. E some com o bagulho. Abandona tudo. Você ajuda aqui? Ah, vocês deixem. Vamos, vamos. Você ajuda. Eu, eu ajudo. Você vai também. Eu quero ajudar nós. Paulinho, se ajuda. Espera que o Aroã vai roubar eles ainda. Relaxa. Ele nunca me roubou. Esse óculos do Maradona, ele tá de zói faz tempo. Verdade. Tá mesmo. Ele tá nesses óculos aí, viu? Qual a palavra, Maicola? A gente só vai descontar todos os zói que ele fez com nós. Vai, eu vou. Ele vai ver. Gostou do forno? Chegou. Chegou o garoto. Não, não, não. Você vai junto. Não, não, não. Eu ainda tô com um monte de coisa. Eu tô cansado. Depois que você quiser, a gente vai junto. Ô, Maicola. Cadê o Maicola? Vai, Maicola. Peguei ele aqui, ó. Ô, Maicola. O que aconteceu, meu querido? Que você enrolou? Mano, cara, toda hora ficava mudando o Waze. Aumentava uma hora, diminuía uma hora, aumentava uma hora. Mentira, você saiu o que eu acho, cara? Pior que é. Saiu às 11. Você falou que ia chegar aqui meio dia, Maicola? Ué, não deu. Próxima vez. Rolou um pouquinho. Por isso que eu falo, tem que viajar de madrugada. A sua sorte... E aí, irmão? A sua sorte é que o Donatello não conseguiu vir também. Aí eu tava esperando por ele e você. Mas ele também não vai conseguir. Aí, ó. A culpa é do Donatello. Não tenho nada a ver com isso. Eu tô aqui. Eu tô na presença. Aron, você é um otário. Além de roubar os caras, você mente. Não mento, não. Dá aí. Como você pegou isso aqui? Eu não vi você pegando. É nosso? Então, peraí. É nosso? É nosso. Não, peraí. Cadê o carro dele? É nosso, vem cá. Vamos lá ver o que tem no carro dele. Vamos lá ver. Vai lá ver. Vai lá ver. Tá preparado, Aron? Tô preparado. Cadê a pontuação? Quer saber? Quero saber. Todo mundo quer. Todo mundo quer saber. Não tem nenhuma mesa a mais, ó. Comemos tudo os negócios. Até a mesa? Tem jogagem lá ainda. Bom, pessoal. Aroã chegou atrasado. Foi lá, passou no Jardim do Rio Preto pegar as coisas dele. Donatello não conseguiu. Tá tirando os pontos. Mas tá aqui o Gui. O representante dele, particular. Agora é o momento. Aroã, o que você acha? Você foi bem? Eu acho que eu fiquei em primeiro. Você acha que eu fui em primeiro? Certeza. Ganhei quatro provas? Ah, você é um cara bem confiante, né mano? Então vai. Sete provas. Eu ganhei quatro. Fiquei duas em segundo e uma em terceiro. E se alguma foi negativa? Aí você em primeiro. Exatamente. Aí pelo menos eu sei que eu fiz o meu melhor. Pelo menos. Caraca! Você é filósofo. Vamos começar então. Edu! A pontuação foi feita e contada pelo Paulo. Então se der alguma coisa errada, sai alguma coisa errada. Se der alguma coisa errada, foi o Paulinho que roubou. Depois a gente regula aqui, entendeu? Ai, vamos lá. Você vai falar de cima pra baixo e de baixo pra cima? Du, dá aonde que eu quiser. Não. Do último para o primeiro. Vai colar. É mais legal. O vídeo é meu, o canal é meu, essa cara tá boa. É! Quem bateu no Mycola quer cinquentão. Cinquentão? Calma aí. Eu queria falar que a disputa foi acirrada. A disputa foi, sabe, apertadinha. Por mais que o Aruma tenha ganhado várias, ele ainda conseguiu ficar perto ainda do segundo lugar e as outras pessoas conseguiram ficar também pertinho. Foi coisa de pouquíssimos pontos. Era coisa de acertar uma prova e mudar tudo. Queria falar então que com 15 pontos, ele deu o seu melhor, fez de tudo pra ganhar. E por mais que ele tenha o seu corpo a teta, ele conseguiu ficar em penúltimo. Nossa! Nossa! Amei! Ganhou do século mesmo! Qual você tem que ter a certeza? É igual o Aruma tá confiante lá. O Paulinho pode levantar com 13 pontos, ficou em último. Meu Deus! O Paulinho foi o que mais chorou! Excepcionante! Meu Deus! Garantinho! O Paulinho foi o que mais chorou pro Gui e o Gui ficou junto com ele. Não, mas o Gui tava com medo, aconteceu e o Gui ganhou dele! É verdade! É verdade! É injusto! Mas eu posso falar um negócio? O Doni, se eu tivesse na prova do Tinder, eu tinha somado igual o Aruma. Mas a gente tem que ser justos. Na prova do Tinder, o Donatello conseguiu. Não exigia esforço físico. Então ele conseguia fazer a prova do Tinder. Ele vacilou lá porque ele quis. Então, aí ele se ferrou. É, mas você fez o seu papel. Mas se o quarto fosse meu, eu ia estar lá em cima também. Você ganhou o Capul. Eu ganhei o Capul. Agora é. Top 3. Ai meu Deus do céu, é agora! Aruma! Deixa eu falar, pelo amor de Deus! Ignorância do cara, depois você vai falar, ah, sou de ignorante mesmo? Claro que é possível! Eu vou falar o quê? Claro que é possivelmente! Os dois tá aqui em última! É óbvio que o cara vai querer ficar lá em cima, seu burro! Falar que não é? Ah, é sim! Um deles aqui do Top TV, o que não vai ficar lá em cima? É! Controla! Vou te pegar, hein! Um de cada vez, mas... Vem? Tô zoando com você! Ai, Brabão! Ele tá achando que ele é o Hulk, tá? Boas vibrações agora! Primeiro, segundo e terceiro lugar! Aruma! 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 Você foi bem, cara! Mas? Você foi bem, mas tipo, é igual eu falei, cada prova valia um ponto diferente. Cada prova valia uma pontuação diferente. O Tinder, por exemplo, cada match era 3 pontos. Você foi bem no Tinder, né? Acertei todos! Você acertou todos! Foi bem! Mas se eu falar pra você que o futebol valia 5, ou 8, ou 9... Sei lá! A questão é, Aruma! Você foi bem! Você fez 25 pontos! Ah! Ponto pra caramba! Hum! Muito ponto! Tá bom, Pedro Bial! Só que o Havanha... Foi pior! Jesus! O joelho não aguenta não! Levanta! Levanta então! Cadê um negocinho de dar um momento? Vamos pros intervalos aqui! Vamos pros intervalos! A gente fala, né? A Aruma fez 25 pontos! Se esforçou! Ralou! Ai! Caramba! Por isso que no Big Brother não tem ninguém atrás dele, senão os caras vão calar a boca! Cala a boca! Deixa eu te falar aqui o negócio! Só que o Havanha chegou assim, pra mostrar que era diferente! Que ele tinha garra, que todo mundo tava duvidando só porque ele tinha engordado! Não é mentira! Ele engordou! Ele engordou! Mas não foi o bastante pra te passar porque ele ficou com 23 e você com... Aí! O Tavinho aqui com 18 pontos! Foi o que eu falei pra vocês, ó! Ficou muito perto! Aronzinho ficou com 25! Havanha com 23! 18! Maradona com 15! E Paulinho com 13! Paulinho é um mito! Mas foi coisa assim, tipo de pertinho assim, ó! Coisa de pontinhos pequenos! De uma prova! Que ganhasse diferente! Mudava tudo! Havanha, você foi quase... Cara, faltou pouco! Faltou pouco pra você pegar a switch presidencial! Porque é aquele que ele vai pegar! É! Tenho certeza! Agora é a comemoração, né? É! É campeão! Joga aí na piscina! É campeão! É campeão! Vai no trem! É campeão! Dois! Três! Dois! Dois! É nóis, cara! Pra ele, Dê! Pra ele! Ele merece! Todo mundo merece, na verdade! Só uma perguntinha! Hum? É a switch mesmo que você quer? Você acha que eu vou pegar o quê, Dudu? Eu quero ver a briga que vai dar agora nas próximas! Vai lá, Duzinho! Aquela ali, ó! Ninguém pega! É minha, Fih! Todo mundo! Três! Dois! Um! Vai! É campeão! Pera, 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 pera! Como eu sabia que o Dê não ia conseguir coisar o champanhe, a gente pegou os negócios pra tirar foto! Tem confete! Tem... Tem fumacinha! Vamos tirar foto, Aruan! Bora! Tá horrível! Tá horrível! Tá horrível! Tá horrível! Tá piccido! Tá piccido! Nossa, isso aqui deve estar em frente, a gente pode dar uma legada! Porra! E o chuveiro não tá pra nada! Vai, posição! Tô com medo! Tô com medo, galera! Tô com medo! Tô com medo! Pô, vocês é louco, mano! Olha a merda! Pera, é louco! Agora vai, tirar o pôr! Pera, é louco! Pera! Mano, olha a merda! Tô com medo! Pô, é só o número de fumar! Tô com medo! Tô com medo! Pum! Vai lá! Vai, vai, vai! Vai, vai! Pera aí, pera aí! Mas esse cara tem que pegar o momento exato, hein! 3, 2, 1, vai! Não vai aqui! Não vai! Não vai! O cara do macho tem que limpar tudo, né? O cara o quê? O cara do macho tem que limpar tudo, né? Eu acho que ele perdeu! Eu acho que ele perdeu! Devia limpar! Não, não parece não! É muito azar, já! É muito azar! Ah, eu não sei quem vai limpar, só sei que a casa não é minha, eu vou embora! Ih, eu também! A casa não é minha também! Pô, sacou! Ai, tá quente! Pô, a melhor foto é essa aqui que tá aqui, que ele tá mostrando agora, ó! Deixa eu ver! Nossa, Pia! Olha lá! Deixa eu ver esse cara! Fica muito mal! Olha minha cara! Olha o Maikora! Fala que é o machão! Fala que é o machão! Fala que é o machão! Onde ele tá ali? O único que ficou foi eu! Eu só vi o fogo saindo, eu saí vazado! Vai tudo certo pra dar errado, né? Tudo certo a foto lá, todo mundo correndo, ó! Se o SK tivesse segurado mais o dedo na câmera, ele tinha pegado tudo certinho, ó! Cadê eu nesse tudo? Olha lá! Olha eu correndo, ó! Olha eu aqui! Olha eu passando! O Edu ficou assim! Cadê o Edu? O Edu ficou assim! O Edu ficou falando olhando assim! Nada aconteceu pro Edu! Só tem um probleminha aqui! Qual? Vocês tem vassoura pra limpar isso daí? Não! É... Eu acho bom você se comprar então, gente! Eles já aproveitam e já fazem a compra pra casa! Tudo certo! Isso é bom! Você mora aqui? Você mora aqui? Eu não! Ah, então eu também, ó! Meu nome é Arindo Daniel! Quem não mora aqui, vamos sair fora! Vambora! 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 Tantos anos a gente lá na casa, os caras fazendo bagunça e depois só vai pra nós! Dá até um alívio! Pra quem? Não sobrou nada pra pessoa! É! Você fazia bagunça lá, você também! Tirou aqui! E quando sobrou pra ele, botou o negócio de limpar vidro, mano! Pra limpar copo! É! Não fui eu que joguei na corda! É! O Daniel, nos Estados Unidos já tava feita a situação! O Portuga colocava... Limpa vidro na louça! Entendeu? Aí o... O Paulinho colocava... Em vez de colocar sal, ele colocava cloro! Na comida? Aham! Ele botava cloro de piscina pra limpar a louça! Poxa, achei que era fogo de novo! É só luz! Meu Deus do céu! Vambora! 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 Amanhã eu quero vir aqui! Limpinho! Isso aí! Sem mosquito! Sem mosquito! Porque eu acho que a fumaça matou o resto! Sai que fumaça! Deu um tiro! Gente! Esse foi o vídeo! Eu espero que vocês tenham curtido! Espero que vocês tenham gostado! Esperamos aí o Aruan! O Donatello não conseguiu vir! Mas... Ficou em quarto! Então é assim que vai funcionar, né gente! Como não teve perdedor, o Aruan vai escolher primeiro o quarto! Depois vai escolher o Havanha! Depois o Gustavo! E depois o Maradona! E depois no final o Paulinho! O Paulinho só levou sorte de uma coisa! Acho que ninguém vai querer aquele quarto dele! Ninguém! Né? A gente vai ver isso aí nos próximos capítulos! Porque eu tô indo embora! Um beijo pra quem quer! Um abraço pra quem quer! Valeu, falou e fui!